A água de arroz vai fazer seu cabelo crescer muito. Como preparar? Pegue uma bacia, coloque arroz e coloque uma quantidade de água que cubra todo o arroz e que dê para molhar toda a extensão do seu cabelo e o couro cabeludo. Mexa e deixe descansar por 5 horas. Após as 5 horas, você vai coar e colocar ou em um borrifador ou em outra bacia e despejar em seu cabelo, da raiz às pontas. Você pode massagear o couro cabeludo para um melhor resultado. Por que a água de arroz fará seu cabelo crescer? Porque ela é rica em vitaminas e minerais. Essa água tem o poder de um forte antioxidante, o ácido felúrico e o orizanol. O orizanol é rico em vitaminas, proteínas e minerais e hoje pode ser encontrado no mercado em forma de óleo. O ácido felúrico é usado contra o envelhecimento precoce da pele e das fibras capilares. É exatamente pela combinação do ácido felúrico com o orizanol que a água de arroz é tão eficaz. São eles que serão responsáveis pela melhora e pelo brilho, maciez e saúde em geral dos fios do seu cabelo. Outro benefício da água de arroz no cabelo, além de estimular o crescimento e o fortalecimento, como já visto anteriormente, também nutre e limpa o couro cabeludo. Modo de usar Com o cabelo lavado com shampoo, despeje a água de arroz no cabelo já coada ou aplique com um borrifador. Deixe no seu cabelo durante 40 minutos. Após os 40 minutos, enxague normalmente e condicione como de costume. Você pode realizar esse procedimento no seu cabelo de duas a três vezes por semana e logo, logo verá um resultado eficaz e muito econômico. Então, meus amores, espero que tenham gostado. Deixe seu like, comente, inscreva-se no canal. Qualquer dúvida, podem perguntar. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.